salve salve loucos por games hoje vou fazer um vídeo mostrando para vocês quais são as melhores armas do gangster vegas para fazer missões e sair na rua também atirando em quem vocês quiserem então vou mostrar para vocês as armas brancas e as armas de fogo então vamos para o vídeo vamos ver aqui agora quais são as melhores armas do jogo as armas mais úteis para você fazer missões e sair atirando aí onde vocês quiserem então vou mostrar aqui nesse vídeo aqui quais são as melhores armas do gangster vegas ou seja a minha sugestão as armas que eu uso então vamos lá é todas é armas brancas arma de fogo todas as armas vou mostrar para vocês aqui quais são as melhores hoje e as armas brancas galera a melhor arma branca que eu gosto mesmo de usar essa daqui quer ver a melhor arma branca que eu gosto é esse porrete de serra nível 3 mano a melhor arma branca do jogo é essa aqui e a segunda melhor é essa espada real nível 3 a segunda a primeira melhor arma branca é ela e a segunda é essa espada real nível 3 agora vamos para as pistolas a melhor pistola que eu acho é essa arma de raio nível 3 essa é a melhor galera e a segunda melhor arma é a segunda melhor pistola que eu acho é essa pistola de cadê 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 olha aqui essa chama dourado olha aqui essa chama dourada essa é a segunda tem outras aí mas a melhor que eu gosto é essas duas as mini metralhadoras galera para falar a verdade para vocês eu não gosto de nenhuma nenhuma mini metralhadora não gosto as as espingadas as espingadas melhor que eu gosto é essa daqui quer ver é essa tornado duplo nível 3 essa é a melhor que tem e as outras nenhuma é útil não gosto agora vamos aqui para os rife acho que é rife né fuzil e rife tudo junto essa categoria que eu não sei o nome mas essa aqui é a categoria mais que eu uso também então a melhor arma dessa daqui que eu gosto mesmo mano é a atirador de seringa nível 3 mano essa aqui é a melhor que eu uso eu né particularmente é atirador de seringa nível 3 a primeira melhor que eu gosto dessa categoria aqui e a segunda dessa categoria é lança choque nível 3 mano essa aqui é a segunda tem muitos que gostam primeiramente dessa aqui mas eu é atirador de seringa e pronto e terceiro tem terceiro lugar é anjo da morte nível 3 mas também raramente eu uso isso aqui agora vamos para as armas pesadas as armas pesadas número 1 que eu mais gosto mano é para fazer missão e usar usar igualmente um um fuzil um daquela lá essa daqui ó fuzil experimental nível 3 essa é uma melhor mas para substituir outra arma né tipo um fuzil qualquer uma daquela mas para fazer destruição mesmo a que eu mais gosto a segunda a primeira que eu mais gosto é essa lança foguete nível 3 é boa que eu uso mais também para fazer destruição e para derrubar helicóptero o helicóptero ficar intacto ou o carro ficar intacto também eu uso essa grande arma patriota porém ela mata o o motorista e fica só o veículo intacto então essa também eu gosto então nem tem como dizer ser a melhor segundo terceiro lugar porque cada uma tem sua função né então essas aí são tudo importante da categoria das armas pesadas que eu gosto essa daqui eu não uso essas outras aqui eu também não uso coisa nenhuma então é só essas que eu falei que são as melhores agora vamos para as snipes a melhor snipe mano que eu gosto mesmo que eu uso sempre é essa daqui ó detonador de 5 canos nível 3 e mais nada e tem uma aqui que é um pouco melhorzinho do que as outras essa é essa diália aqui mano fuzil de precisão óbvio nível 3 na segunda mas não é lá essas coisas tem um zoom máximo de 10 vezes mas não é lá essas coisas e a melhor que eu acho mesmo como eu falei é o atirador de 5 canos essa é a ideal quem não tiver essa aqui pode adquirir essas são as melhores armas para você fazer as missões no jogo aí no meu a ver essas são as minhas sugestões agora vocês aí o que é que vocês acham aí vocês deixam um comentário aí qual é as armas preferidas ou seja predileta de vocês fazer as missões aí então esse foi um vídeo aí de mostrando aí quais é quais são as armas preferidas aí para fazer as missões e depois eu fazer é outro aí fazer uma série mostrando os itens melhores do jogo aí aí eu quero que vocês dêem uma opinião aí qual vídeo eu posso fazer aí futuramente de quais itens aí vocês deixem no comentário aí deixem no comentário também quais são as armas que vocês mais usam para fazer as missões dentro do jogo então se vocês gostou deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e valeu e valeu Obrigado.